A CIDADE NO BRASIL Pois é, foi aqui onde tudo aconteceu. Aqui estava lotado de gado. Quando os caminhões vêm, eu vi aquela filona vindo de lá e tal, assim. Aí foi encarretando o gado. E eles pediam pra eu ficar só dali pra trás. Pra mim não ver placa de caminhão. Nossa, eu não consigo nem imaginar o que você passou aqui. Eu acho que você não deveria ter vindo trabalhar hoje. Tá assim meio deprimido, dá uma distraída ainda. Mas e você, depois que eu roubo lá? Esquecer isso, tocar pra frente. Essa galinha é boa demais. Tô vendendo mais barato só porque tô precisando vender mesmo. Eu vou mudar, tenho que vender. Você fica muito sozinho aqui. E se você tivesse uma namorada assim? É, eu acho que tem alguém por aí ainda. E você, não tem vontade de voltar pra facenda? Difícil. Sem sinal de telefone, sem internet. Marcelo, agora vai ser a última semana do Sul que nós fazendo? Agora é tentar outras coisas, né? Meu nome é Marcelo de Souza. Quando chego no rodeio, o povão começa a agitar. E agora é pra valer mesmo, né? Agora grito e guerra. É um, dois, três, três! Pera! A pica não saiu. Agora eu achei que ia rolar cantante, acho. Mas vem e ajudou você a fazer a mudança. Você promete a cachaça e serve a café? Sim. Eu acho que sei, então. E essa historinha, dá pra descrever ela, tá? O poema também. A gente vai sentir muito sua falta aqui, né? É. Também eu vou sentir falta. Foi no doze, foi no doze que esse modão é arrumado demais.